Eu era tão infeliz Nesse mundo de ilusão Eu procurava a paz Pro meu pobre coração Mesmo com muito dinheiro Viajando o mundo inteiro Mas eu não era feliz Porque faltava Jesus Dentro de mim Perto de mim Pra mim fazer mais feliz Dentro de mim Pra mim ser um homem feliz Dentro de mim Perto de mim Pra mim fazer mais feliz Dentro de mim Perto de mim Perto de mim Pra mim ser um homem feliz Eu era tão infeliz Perto de mim Nesse mundo de ilusão Eu procurava a paz Pro meu pobre coração Mesmo com muito dinheiro Viajando o mundo inteiro Viajando o mundo inteiro Viajando o mundo inteiro Mas eu não era feliz Porque faltava Jesus Dentro de mim Dentro de mim Perto de mim Pra mim fazer mais feliz Dentro de mim Dentro de mim Perto de mim Pra mim ser um homem feliz Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Perto de mim Pra mim fazer mais feliz Dentro de mim Dentro de mim Perto de mim Pra mim ser um homem feliz Dentro de mim É, e tem muita gente que pensa Que felicidade É ter muito dinheiro É ter fama Riquezas Carbões Mansões Meu amigo Tudo isso é passageiro E de que vale você Ganhar esse mundo inteiro E perder a sua alma Então venha hoje mesmo Ser feliz de verdade Entregue a sua vida Pra Jesus Aí você vai ver O que é felicidade Venha hoje Venha hoje Venha hoje Venha hoje Venha hoje Tchau 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 Tchau